A TV Jovem anuncia concurso para encontrar novo apretador do Balanço Geral, Tocantins, de manhã. A informação foi divulgada na tarde desta última terça-feira, dia 6 do 12, por Wanderlei Luxemburgo, dono do canal tocantinense. A intenção do ex-jogador é achar o âncora da edição matinal do Balanço Geral. A TV Jovem, emissora filiada da Record TV no Tocantins, surpreendeu a todos os funcionários e telespectadores. Ao anunciar um concurso para encontrar um novo apretador do Balanço Geral, Tocantins, de manhã. Por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial em uma rede social, Luxemburgo convidou seus mais de 300 mil seguidores a fazerem um teste para o posto de apresentador. Abre aspas, você que é jovem, homem ou mulher, arrojado, que quer ser apresentador, nós aqui da TV Jovem Palmas vamos fazer uma coisa diferente. Já começamos a temporada, queremos convidar você para o nosso time. Através do e-mail que vamos apresentar para vocês, ou entrando em contato para que possamos fazer um piloto com a gente. Está aberta as possibilidades para você. Busque a gente, venha para o time da Record. Fechar, disse aí, Wanderlei Luxemburgo. Em um vídeo no seu perfil do Instagram. Então está aí, oportunidade única, você que está aí, você que está interessado aí em fazer um piloto lá na TV Tocantins, lá na TV Jovem, palmas Tocantins. Vá lá, entre em contato com a rede social do Luxemburgo, da TV Jovem, que vai estar lá o e-mail, como você vai poder se inscrever, está certo. E tomara que alguém consiga, né? E é muito, eu vou dar até parabéns para o Luxemburgo, porque essa é tudo de muito boa, o Wanderlei Luxemburgo está de muito boa e nobre. Porque tem muita gente que quer trabalhar em televisão, mas não tem condição, porque não é formado em jornalismo, ou em rádio e TV, ou se conseguir um emprego em alguma emissão de televisão. Vai dividir o salário para a família e para pagar a faculdade ou curso de rádio e TV. Parabéns aí, Wanderlei Luxemburgo, parabéns aí. Gostei da atitude, gostei da atitude. Parabéns aí, parabéns. Nos completos, falamaisonline.com.br